O senhor podia se apresentar primeiro e te explicar como que é essa CPI e qual que é a intenção de vocês? Eu sou o Doninaldo Malafaia, deputado federal com o Lomapá. Bem, a iniciativa de comissão parlamentar de inquérito se dá em conjunto com os povos indígenas, com a bancada do COCAR, através da deputada Célia Chakiavá e também da PIB, através do Klebe Caripuna, que é da Associação do Movimento Social. E a ideia é exatamente fazer as perguntas necessárias sobre essa tragédia em Anomami. O que levou, nos últimos quatro anos, que a população em Anomami fosse dizimada, como foram vistos todos esses fatos, inclusive, publicamente, nas redes sociais, nos canais oficiais de televisão. Então, o que levou a essa crise humanitária? É a maior crise humanitária que nós já tivemos nesse século no Brasil. Nós queremos saber exatamente isso. É papel do parlamento fazer as perguntas necessárias e responsabilizar aqueles que realmente geraram esse genocídio. Porque não tenho outra dúvida nenhuma de que é um genocídio ao povo Anomami. Pode começar, deputada. Sou Célia Chakiavá, deputada federal aqui também no parlamento. Nesse momento também, estamos prestes também, já nesse momento também, instaurar essa questão. Nesse momento também, que é histórico também, da nossa presença no Congresso Nacional. Mas a gravidade também do que vem acontecendo com o povo Anomami. É necessário também instaurar essa CPI para responsabilização, apuração dessa crise humanitária que foi provocada pelo crime também de genocídio, ecocídio. Junto com o garimpo, as pessoas não têm discutido. Mas vem a fome, vem a guerra biológica, vem as violências sexuales também no território indígena. E nesse momento, se as pessoas não entenderem o quanto é importante essa responsabilização, nós não podemos ser omissas enquanto parlamento brasileiro. E essa CPI, ela vem também, nesse momento também, entender a sensibilidade ao povo Anomami. O que vocês vão tentar, como vocês vão tentar convencer os outros deputados a assinarem esse requerimento de CPI, deputada? Sobretudo entendendo que é uma crise humanitária. Se as pessoas não entendem a sensibilidade de uma crise humanitária, também já se perdeu o princípio de humanidade. Vocês sabem o que é criança morrer de fome, vocês sabem o que é idoso morrer de doenças biológicas. Mas nesse momento é contraditório também. O povo que mais defende a floresta, o povo que mais contribui para manter o planeta de pé, ao mesmo tempo é vítima de um território que não tem água limpa para beber, de um território que passa nesse momento a escassez de alimento. Então nesse momento é sensibilização para a questão do povo Anomami.